Joguei muito bem hoje, não bati tão bem na bola, mas mantive muito calmo, cabeça muito contida e consegui jogar bem, uma volta muito boa. Foi difícil, a gente começou a volta ontem pela manhã e terminei agora, hoje é uma da tarde só, voltamos ao campo, então bastante tempo parado, muita chuva, hoje começou o vento também, está um campo diferente, tem muito mais dente hoje o campo, então foi uma volta tumultuada, mas estou feliz de ter conseguido jogar bem. Muito bom, os greens muito bons, muito bons, não estão tão rápidos, mas a bola rola muito bem, os fairways também, a gente jogou hoje com o Tiape, como a gente fala no Brasil, ajudou a ter a bola em posição, uma vez que estava no fairway, errasse o fairway e não tinha Tiape, mas o campo está em muito boas condições mesmo com toda a chuva que caiu.